Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, com muita alegria aqui estamos para nesta semana apresentar o programa que vai falar de um tema muito importante que se encontra nas páginas da obra o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 13, que se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, desenvolve alguns temas ao longo das páginas deste capítulo. E nós vamos abordar os itens 9 e 10, que tratam de um assunto que eu particularmente considero valioso, nos ajuda a estabelecer algumas distinções e ao mesmo tempo orienta a nossa relação em sociedade. Nos dá um fundamento moral, conceitual, eu diria também, para ajustarmos as nossas relações, para agirmos em sociedade de uma forma mais sensível, mais equilibrada, mais justa, mais solidária, mais compassiva. A caridade material e a caridade moral. O texto, que é o primeiro das Instruções dos Espíritos, o item 9, é assinado pelo Espírito Irmã Rosália, mensagem recebida em Paris no ano de 1860. E a autora começa, naturalmente, se referindo ao mestre Jesus de Nazaré. Amêmonos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Esta é a regra de ouro da moral de Jesus, que cria uma regra simples, mas muito difícil de ser vivenciada, de ser aplicada, que vai regular as relações humanas, nos variados contextos sociais. Parte da experiência da alteridade, olhar o outro como um sujeito singular. Aquele com quem nós interagimos em sociedade, não pode representar um estranho, um alienígena. O outro é alguém próprio, singular. Tem a sua história, tem a sua biografia emocional, tem os seus sonhos, suas limitações, seus defeitos, suas virtudes, qualidades, suas esperanças, seus motivos de revolta, de ódio. Cada um é uma história. É olhar o outro de forma própria, singular. Essa é a base, é a experiência que Jesus nos ensina. Por isso, eu vou fazer, na relação com o outro, aquilo que eu desejaria que ele me fizesse. Não se fala aqui da experiência do egocentrismo, aquela visão centrada na minha pessoa, no meu desejo, na minha expectativa. Eu vou fazer com ele, porque eu quero que ele faça comigo. Não é disso que fala a moral de Jesus. Esse ensinamento coloca o outro como alguém, que por ser alguém, tem que ser respeitado, tem que ser considerado. E se eu quero ser respeitado, é claro que eu devo respeitar, porque o respeito é uma necessidade no campo das relações humanas. Não é para que eu seja respeitado. É porque respeitar é necessário. Por isso, a mesma autora vai dizer que toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, ela prossegue. Se essa regra, ou se essas duas regras, na verdade, fossem plenamente vividas, aplicadas, no mundo, todos estaríamos, de certo modo, felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, ela prossegue. Não mais pobreza. Amigo ouvinte, Quando ela usa a palavra pobreza, ela não está usando uma metáfora. Ela fala da carência material, social, a falta do pão, do alimento. Porque se, no contexto da nossa sociedade, se esses preceitos fossem observados, quais são esses preceitos? Amêmonos uns aos outros. É a regra do amor. E façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. É o princípio da justiça, do respeito, da alteridade. Então, se esses dois preceitos fossem observados, teríamos, por um lado, no campo dos fenômenos emocionais, das experiências subjetivas, ela quer dizer isso, eu penso, teríamos alegria, seríamos mais felizes, sem ódios, sem ressentimentos. Mas ela sai do campo subjetivo, psicológico, e em seguida, e sem metáfora, como dissemos, ela vai falar da pobreza. E ela toca numa questão que é social, socioeconômica, que a propósito aparece também nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, Leis Morais, quando lá está dito que em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome. E é preciso entender isso. A benfeitora espiritual aqui nos fala exatamente a mesma coisa. Não haveria mais pobreza. A pobreza é resultado de um processo social. E isso precisa ser visto e tratado adequadamente. Porque se um espírito precisa experienciar no processo encarnatório todas as dificuldades que envolvem uma vida de muitas carências econômicas, sociais, ele vai escolher um país que permite isto. Não num país que está organizado de outro modo. Por isso ela fala não haveria mais pobreza. Por quê? Aquilo que sobra na casa de um alimenta muitos pobres. E não enxergaríamos mais usando as palavras dela nos quarteirões sombrios do mundo onde ela habitou na última encarnação mulheres pobres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então ela faz aqui um comentário importante e propõe uma reflexão para todos nós. O mundo conforme está configurado socioeconomicamente tem a ver com a não observação dessa regra. Amar o outro amar a si amemo-nos uns aos outros na verdade e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Como ainda não conseguimos aplicar esses preceitos temos hoje no mundo tantas dificuldades tantos problemas. E em seguida ela leva essa experiência social compassiva de ajudar o outro ajudar o próximo para o plano da realidade espiritual. Quando ela diz assim se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além quer dizer na vida espiritual depois da morte aqueles a quem na última existência me fora dado servir não é uma relação de troca eu vou te ajudar eu vou prestar um serviço aqui e agora para experimentar para experimentar o júbilo a alegria no além não é disso que ela fala mas ela relata a experiência pessoal se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na última existência me fora dado servir três pontos depois da exclamação então ela reforça seja a partir de um horizonte de compreensão humana seja a partir desse horizonte mais amplo da experiência espiritual por qualquer que seja o caminho de compreensão essa experiência de olhar para o outro de uma forma mais sensível mais acolhedora mais compassiva traduz de fato uma condição espiritual adequada saudável e ao mesmo tempo essa sensibilidade pelo outro e é nesse momento que ela aborda a diferença entre a caridade moral e a caridade material que normalmente nós pensamos em caridade como algo que habita o universo dos possíveis serviços que você possa oferecer a alguém mas do ponto de vista material é o pão é a comida é a roupa tudo isso é de grande valor porque o ser humano experimenta necessidades de várias ordens a primeira ordem de necessidade não é que seja mais importante mas se pensarmos numa possível base das necessidades nós vamos imaginar por exemplo a fome a fome a sede o frio essas necessidades precisam ser atendidas e a caridade material se volta para isto mas ela nos convida a pensar na caridade moral tanto que diz desejo compreendais bem o que seja a caridade moral esse é o ponto do capítulo dos itens que todos podem praticar e que nada custa mas aí é um detalhe não custa materialmente falando você não precisa de 50 reais ou de um milhão de reais para praticar a caridade moral a caridade material vai exigir sem dúvida algum dinheiro algum recurso financeiro econômico material é natural isso é compreensível mas a caridade moral não envolve isso por isso é mais difícil de se praticar usando aqui as palavras dela ela vai definir a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras às criaturas olha como ela define e é o que menos fazeis nesse mundo inferior ela faz um alerta aqui amigo ouvinte a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras às criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados ela está se dirigindo a mim ela está se dirigindo a você grande mérito há crede-me em um homem saber calar-se deixando e falir o outro mais tolo do que ele e ela vai dar vários exemplos disso do que que representa a caridade moral ela vai usar uma expressão um verbo que é importante nós observarmos consiste em se suportarem o que será que significa isso aliás se suportarem umas às outras às criaturas ela nos coloca diante imediatamente aqui diante da relação humana é eu com o outro é você com o outro são as relações humanas é o que é de mais complexo dentre todos os fenômenos da vida amigo ouvinte parece-nos que o mais desafiador são aqueles na verdade que se referem às relações humanas conviver estar com o outro pode ser uma dupla pode ser um trio um quarteto ou sem pessoas reunidas os desafios são basicamente os mesmos então a caridade moral pressupõe a capacidade de acolher uma palavra que muito tem sido utilizada hoje em dia acolher e acolher pressupõe aceitar e aceitar não quer dizer concordar pensar diferente não é pensar errado é só pensar diferente então nós podemos acolher o outro no campo das ideias sem concordar com o que ele pensa mas eu acolho a pessoa que tem aquelas ideias que tem aquela orientação qualquer que seja na vida diferente da minha acolher no plano da convivência no campo das relações humanas é por definição aqui no texto um ato de caridade moral é não tratar o outro com desprezo ela vai usar essa expressão aqui tem de porém cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante e como é fácil a gente escorregar na rampa do desprezo mas como assim eu não desprezo ninguém é bom é bom a gente pensar um pouco sobre isso porque o desprezo é quando nós perdemos pelo outro o apreço a consideração eu diria mais isto vai evoluir para o desrespeito muitas vezes eu penso que essas palavras estão muito interligadas desprezo desrespeito porque quando eu desprezo alguém de um modo ou de outro eu não tenho consideração pela pessoa então eu não acolho portanto eu também não respeito e o desprezo ele pode ser explícito aquela expressão que nós sabemos fazer de olhar o outro com superioridade aquele olhar vertical quer dizer de cima para baixo porque nós consideramos mais importantes com uma titulação acadêmica superior ou temos uma visão política muito melhor temos uma compreensão crítica da sociedade do mundo do ser humano e por isso eu penso muito melhor do que você do que o outro eu tenho mais dinheiro que você eu moro num local que é considerado muito nobre portanto um local bem superior ao local onde você mora por isso eu posso me sentir melhor que você e outras tantas formas possíveis de nos sentirmos acima do outro ou esquecermos que o outro independente de qualquer titulação condição econômica classe e assim por diante merece o nosso apreço a nossa consideração o nosso respeito amor é diferente admiração é diferente mas o respeito pela condição humana nós não merecemos perder em relação ao outro por isso é também caridade moral tratar o outro com respeito com consideração o desprezo nós falávamos ele pode ser direto explícito mas pode ser sutil às vezes um olhar despreza muito mais do que 500 palavras ofensivas e gestos e ações diretas em relação àquela pessoa o olhar o olhar tem o poder de estabelecer de estabelecer o corte a falta de apreço a falta de consideração pelo outro é o olhar de desdém é o olhar que menospreza ou despreza o outro e isso é uma questão muito séria portanto a maior dificuldade entre todos nós a irmã Rosália assinala isto aqui o maior desafio não é a caridade material que tem o seu valor sem dúvida é a caridade moral porque ela envolve necessariamente todos esses processos mais complexos e mais desafiadores o item 10 que é assinado por um espírito protetor Lyon 1860 desenvolve exatamente a mesma ideia e começa com uma pergunta que é fundamental como hei de fazer caridade se a miúde quer dizer se muitas vezes nem mesmo disponho do necessário isso é uma pergunta válida uma pergunta legítima e a resposta é clara amigos de mil maneiras se faz a caridade podeis fazê-la por pensamentos por palavras e por ações e ele vai dar vários exemplos aqui por pensamentos nós podemos orar nós podemos emitir um bom pensamento porque pensar tem muita importância nem tudo que pensamos vai acontecer aliás felizmente como ele fala orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz observe o amigo ouvinte que os amigos espirituais tem um olhar muito sensível para o pobre como Jesus vida inteira ele fez isso quando esteve aqui conosco diretamente olhar para o excluído o menos favorecido os enfermos os esquecidos dentro daquele contexto social isso não quer dizer que ele não tinha um olhar acolhedor para o rico e poderoso não é isso mas em nenhum momento ele esqueceu os invisíveis dentro do contexto social nunca deixou de acolher de maneira muito significativa aqueles assinalados no contexto social pela marca da exclusão e do abandono e do esquecimento em nenhum momento Jesus esqueceu desses sujeitos naquele contexto social e essa palavra é colocada intencionalmente ele tornava cada um um sujeito próprio uma criatura singular com uma história com uma visão de mundo um espírito em evolução por isso merecedor do amor da compreensão do acolhimento e como fala aqui o espírito protetor por pensamentos por palavras por ações por palavras nós vamos acolher os companheiros de todos os dias dizendo aqueles que estão em desespero aqueles que azedaram o ânimo no contexto das suas privações e que blasfemam o nome do altíssimo estou usando palavras aqui do texto falando algo positivo como por exemplo eu era como sois sofria sentia-me desgraçado mas isso mudou então é preciso desenvolver uma palavra que consola que orienta que esclarece e por ações naturalmente é através dessa relação direta promovendo algum conforto algum bem estar e encerrando amigo ouvinte eu cito a última frase do item 10 eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo amai-vos uns aos outros observai esse preceito reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz e até breve se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida e Vida Legenda por Sônia Ruberti